Vai, 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 vai. Ele ajuda a mim. Socorro! Vai, vai! Socorro, socorro, ele ajuda. Francisco. Olha aí quem é o palhaço. Eu já sabia. Mas, infelizmente, ele não reagiu. O senhor Carlos faleceu. Eu sei que não. Não reagiram! Não! 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 Quando a gente vive para consertar, para brigar, para ter justiça de alguma coisa que já passou, a gente esquece de nós mesmos, minha filha. E não consegue viver o presente. Ficamos presos no passado em alguma coisa que nos fez sofrer. Se eu pudesse voltar no tempo, eu juro que não tinha dado a ideia para você sequestrar a Patrícia. você vai pagar a justiça o que deve. Mas um dia você vai recomeçar. Você entendeu, Rita? Não estamos em torno da mesa da nossa casa fazendo uma refeição confortável num momento alegre. Não. Mas estamos aqui reunidos como uma família em torno desta mesa. E é isso que vale. É isso que vale. Conta comigo, Wellington. Conta comigo mesmo, cara. Obrigado, Daniel. Obrigado, cara. Desculpa, tá? Desculpa por tudo. Sucesso lá, Mike. Arrebenta na Europa, viu? Eu vou estar te esperando lá, Wellington. Agora, se você se recuperando, você pode retomar sua carreira. Eu falei isso pra ele. Eu vou me recuperar. Eu vou me recuperar. Eu vou. Valeu a pena, André, ter reaparecido por isso. É, é assim. O médico do Lucas disse que ele vai ficar bem, que ele vai se recuperar. Eu espero que ele esteja forte quando a André for presa. Porque eu tenho certeza que ela assassina. E a gente vai provar isso. É, eu também achei muito suspeito todo mundo ter sumido. Menos ela. Eu também acho que foi a Andréia. Eu tô muito preocupada com esse sumiço do Francisco. Se a Andréia matou meu irmão, mãe, eu não sei o que eu faço. Fala aí, você é de mundo. Ele tá vivo, cara. Logo agora que a gente tava se dando tão bem. Não. Dona, Annelise, a senhora e os meninos sabem que podem contar comigo sempre. Eu nunca vou abandonar vocês. Nós somos uma família. Eu? A Zizi foi visitar a filha. Ela vai na missa de sétimo dia. Ainda não me conformo com o que a Rita fez. Não me invasaram a cabeça fraca, né? É, e ela ainda foi convencer ele a sequestrar a Patrícia. Ah, me surpreendi também. Não sabia que ela tava envolvida com o sequestro. É, todos nós fomos pegos de surpresa, né? Ah, Fátima. Escuta. Assim que o Francisco aparecer, eu vou providenciar a transferência do dinheiro do Belmiro pra sua conta. Toda essa confusão, nós nem comemoramos a classificação do Carioca, né? Engraçado, não é, Guilherme? Eu lutei tanto por esse dinheiro. No entanto, eu teria dado ele todo pra livrar o Wellington do crack. Ele vai se livrar, Fátima. Ele vai se livrar. Vai, sim. Ao custo da vida do Carlos, infelizmente, né? Eu tava tão esperançosa do Severino aparecer pro enterro. É, eu também pensei da Margarida aparecer. É muito esquisito esse sumiço deles, gente. Vocês acham que a Andréia que matou eles, não foi? Bom, eu espero que eles apareçam antes, porque senão nós só vamos ficar sabendo no último dia do pacto. Quando vai ser isso, hein, Guilherme? Daqui a um mês. Aprendendo a Joga Eu ainda acho que a gente deveria ter levado ela pra uma maternidade Que maternidade o que, Renato? Tu tá doido, cara? Não deu tempo pra isso, não Eu sou a avó! Eu sou a avó! Matheus! Nasceu! 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 Vamos lá, vamos lá! Parabéns, enfermeira Grace Bom trabalho, doutora Fátima Nasceu? Olha, que lindinho Ai, lindo, né? A minha Fifi Ela é mamãe Parabéns, vovô Parabéns, vovó Não, você já imaginou quando o nosso filho nascer? Esses dois aí vão provocar uma enchente É, a gente vai ter que comprar um bote pra enxovar o do bebê E aí, Zé? Como é que você tá se sentindo com o papai agora, hein, amigão? É, mas com os meus netinhos a história vai ser bem outra Ouviu, seu Zé? Ouviu, dona Fifi? Eles vão tomar banho dia sim, dia não E vão aprender a latir com a educação e somente na hora certa E nada de angu, angu nem pensar E outra coisa, ninguém vai andar sem coleira por aí Porque eu não quero cachorrinho cheirando qualquer coisa que tiver no meio da rua Aposto que aquela safada Deu um sumiço no Francisco pra ele não receber o dinheiro Só pra prejudicar o meu neto Aposto como foi essa bruxa que deu sumiço no Francisco Pra ele voltar só hoje, no último dia do pacto Quer saber? Vou tirar isso ali Quer saber? Eu vou lá tirar isso ali Eu vou lá tirar isso ali E aí Deu cabo do meu genro também, Rita? O Francisco não é teu genro. Tá bom informar, hein, Regina? A Patrícia não quis ficar com ele. Você mandou matar o Francisco só pra me provocar, não é? Você que deve ter subido com os outros e sequestrado o Francisco. Ele apareceu só hoje, no último dia do pacto, né? A sequestradora aqui não sou eu não, Rita. É você. Ah, claro, eu esqueci que a bruxa tá aqui por assassinato. Assassinato não. Tentativa. Já que a Andrea não morreu. Já você mandou matar dois. O Ivan e a dona Fermina. Logo, logo, vão embora desse presídio. Já você, querida, vai sair. Se sair, bem velhinha. Já falei pra não me chamar de querida. Chamo como eu quiser. Querida. Filha da mãe. Filha da mãe. Filha da mãe. E a esperança é que o Severino Eu não apareço hoje lá no cantinho Pra receber a segunda metade do prêmio Que ele tinha desaparecido só pro precalção Durante esse mês Tomara que esse ano esteja certa Enquanto vai ser que horas, Divina? Daqui a pouco lá no cantinho Vocês andem logo com esse café, tá bom? Não quero demorar Eu posso te ajudar Eu levo as crianças pro colégio E depois eu vou lá pro restaurante Que colégio, Ernesto? Hoje é sábado, não tem aula E eu e a Jaqueline a gente vai também Mãe, é nem me toquei que hoje era sábado Tão engraçado, né, Ernesto? Você aqui Tomando café com a gente Morando aqui em casa Não se preocupa não, Jaqueline Porque é só até o seu pai voltar, tá? Eu não tô preocupada com isso, Ernesto Eu achei muito bom Você ter ficado aqui com a gente E com a mamãe durante esse mês É mesmo, Ernesto Você deu a maior força pra gente Brigadão, cara, mesmo Viu, Ernesto? Mesmo por um motivo triste Que fosse um misto do Severino Você acabou fazendo parte da família Nunca pensei que eu fosse ouvir isso Sinceramente, eu tô muito emboscada A senhora precisa parar de ficar se pegando com a Rita no pátio, mãe Toda hora vocês dois estão brigando Olha, vai acabar não conseguindo sair daqui por mau comportamento Aquela bandida me provocou Mãe, por favor Tá, vou tentar me controlar Tatiana e Miguel Por que não vieram me visitar hoje? Porque eu vou daqui direto pro cantinho Hoje é o último dia do pacto Eu sei Espero que o Francisco apareça No meio sumido Sem notícias Nada Pois é Eu tô com tanto medo, mãe Tô muito preocupada de só a André aparecer pra receber o dinheiro Se for só a André aparecer por lá Vai ficar provado que ela matou os outros Bom Agora falta pouco pra gente saber Tanta coisa aconteceu nesse um ano Terminasse O jogo ainda não acabou, mãe Eu tenho fé que o Francisco vai aparecer Bom Bom Nós Estamos aqui reunidos Porque Como todos sabem Hoje termina O prazo do pacto E aqueles do Bolão Que tiverem cumprido sua missão Receberão o dinheiro da segunda parte do prêmio Só que todos estão sumidos, Guilherme Então quem aparecer é o assassino É o certo Assustador Que todos do Bolão Francisco Severino Margarida E Andréia Tenham sumido Já faz um mês Gente, foi a Andréia Tá? A Andréia apareceu no enterro do Carlos Foi a Andréia Eu também acho Eu acho que a Andréia matou os outros E vai aparecer aqui pra pegar a grana toda Gente, muda Não foi a Andréia não Eu posso garantir isso pra vocês Você teve alta Eu não sabia Que bom Oi, Ju Eu ia te ligar Eu recebi alta ontem Mas eu vou continuar o tratamento Eu queria falar com o Wellington e com a Grace Eu sei que vocês dois devem me odiar Mas eu queria dizer que eu sinto muito Muito mesmo Pelo que aconteceu com o Carlos Eu tava totalmente fora de mim Me perdoem Tudo bem, Lucas A gente já entendeu tudo O que aconteceu, cara A gente perdoa, sim Amigo, de novo? Amigo, de novo Pra sempre, viu? Ah, pronto Fiquei emocionada Obrigada, cavalheiros Lucas Alguma notícia da Andréia? Ela se despediu de mim E voltou no dia seguinte Logo depois do enterro do Carlos A gente conversou muito Mas já faz um mês que eu não a vejo Eu quero que você saiba que eu respeito muito tudo que você passou Eu respeito o que você sente por ela Mas se a Andréia aparecer aqui hoje E os outros não Vai ficar provado que ela é a assassina do Boron É, eu também acho que foi a Andréia Se a Andréia fez alguma coisa com o meu irmão Ela vai se ver comigo Fica calma, Edmundo Nossa, não vai aparecer, Edmundo Tô certo disso, cara Falta bem agora Falta pouco pra gente saber, gente Se foi a Andréia que matou a dona Augusta e o Jorge Eu nem sei, você me desculpa Mas daquela não sai viva Maria Alice não vai fazer nenhuma besteira, né? Chega de violência Olha, gente, o horário marcado pro final do pacto É o meio-dia de hoje Peraí, faltam dez segundos É, tamo bem perto do final Bom, então Vamos ver quem é que vai entrar por aquela porta, né? Meio-dia e um ponto Gente, é a risada do palhaço Com certeza Oh, meu Deus Pode tirar essa máscara, sua safada A gente sabe que é você, Andréia Siverino Você é o assassino Pai Pai Desculpem ter sumido durante esse último mês Você matou a Margarida E o Francisco? O que você fez com o Francisco? Me fala Calma, Patrícia Outro O que que tá acontecendo? Margarida Mas não, vocês dois? Vocês se juntaram pra matar os outros? É o Disney Não, Ernesto Eu não sou assassina Ah, meu Deus Marisette? Poderosa Dona Marisette Ai, desculpa, Chaveirinho Eu senti tanto sua falta Desculpa por ter sumido assim, tá? Eu fiquei agoniado quando eu vi aquele bilhete que você deixou Dizendo que ia viajar Onde você estava, poderosa? Marisette Você ou os outros Vocês são... O palhaço? Peraí Meu Deus Francisco 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 Graças a Deus você tá vivo Francisco Muito bom te ver de novo, Patrícia Você sumiu um mês Você quase me matou, seu palhaço Gente, olha lá Já vi tudo Alguém pode explicar o que tá acontecendo? É que palhaçada é essa aqui? Ah não, umas três Mas aí O senhor Mãe Só já Calma Mas meu Deus Vocês estão vivos Calma, gente Eu explico Tudo não passou de um plano no meu Para proteger a vida do pessoal do Bolão Um plano seu? Foi, Zizida Por que a senhora fez isso comigo, mãe? Calma, Raimundo Nós vamos explicar E todos vocês vão entender Tudo começou quando eu estava no hospital Ameaçada de morte Pela Regina Engraçado Augusta Eu vim aqui Justamente pra te fazer uma Proposta sobre a Regina Que proposta? Eu te ajudo a se livrar de vez dessa mulher Em troca Queria que tu me ajudasse a Reconquistar a Zizida Eu vou pensar Tá Pensar Se eu vou te ajudar a voltar pra Zizida E agora Quanto a Regina Qual é esse plano que você inventou Pra eu me livrar dessa mulher? Pensei muito Mas tu tem na cabeça Eu acho que é arriscado Mas pode dar certo Se a gente conseguir Foi então Que o Adalberto Me explicou Que queria planejar A falsa morte De cada integrante do Bolão Que estivesse cumprindo a sua missão E assim Cada um que estivesse cumprindo a sua missão Não estaria mais com a vida em jogo Eu relutei Porque fiquei preocupada Eu sabia Que seria um sofrimento Pro meu filho E pros meus amigos Mas no fim Eu concordei E nós começamos a planejar A minha falsa morte Pô minha amiga Mas Eu vi você no caixão Era o corpo de uma indigente E eu mandei fazer uma máscara Com a cara dela nos Estados Unidos Demorou né Mas ficou bem legal O cinema americano Tem no hall Pra fazer umas coisas Que a gente nem imagina Assim como todas as câmeras Na confeitaria Que foram colocadas Pra que todos vocês Vissem o palhaço assassino A gente queria descobrir Se o risco Tava só na possibilidade Da dona Regina Matar um de nós Ou se tinha mesmo Alguém do Bolão Disposto a matar um amigo Por dinheiro Meu Deus Mãe Tô tão feliz Pra senhora vir Tô tão feliz Eu te amo Eu te amo muito 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 Eu também te amo Meu filho Eu te amo demais Demais Eu estou tão orgulhosa Eu te acompanhei Pelos monitores Da nossa sala secreta Raimundo Você mudou Agora você é um homem Um homem de verdade Eu estou tão orgulhosa De você Tão orgulhosa Meu filho Meu filho Eu que tenho muito orgulho De ter a senhora Como minha mãe Sua mãe Sua mãe Mas a Augusta Não foi a primeira Falsa morte Antes disso Teve a Andrea Depois daquele ataque Do Elton Amando o da Regina A Augusta O Adalberto E o Carlos Me procuraram ali mesmo No hospital A gente combinou Em armar A minha falsa morte Pra proteger A minha vida E o Carlos Ele participou Desse plano também? Muito Muito Se não fosse o Carlos Eu acho que a gente Não teria conseguido E foi por isso Que ele mentiu O álibi Na noite da morte Da Augusta Quando ele disse Que tinha trocado Tiros com o Kleber E eu coitado Acabei achando Que ele era o palhaço assassino Mas então foi por isso Que o caixão da Andrea Estava fechado? A gente quis aproveitar O momento né A oportunidade Aí não deu tempo De fazer uma máscara Com a cara dela Ei Lucas Nós sabíamos Que você estava sofrendo Mas desculpe Nós não Imaginávamos Que você tinha surtado Eu sei A Andrea me explicou Tudo depois Do enterro do Carlos Eu só Reapareci Quando eu fiquei sabendo Que o Lucas Estava numa clínica Psiquiátrica Eu Não podia ficar escondida Sabendo que ele tinha Enlouquecido Por minha causa Mas eu vi você Pegando fogo Eu assisti De lá de cima Não, não, não Coração Você viu Foi um dublê Aliás Um excelente dublê Uma roupinha especial Muito bem preparada Para o truque Já pensou Se não se lembra Na televisão Todo ator Tivesse que morrer Quando fizesse Uma cena De Um cara Pegando fogo Carbonizado Eu quase morri Quando eu socavo Oh meu amor Eu que quase morri Quando eu forjei Que tinha te traído Sabia E ó Eu só fiz isso Para você ficar Com raivinha de mim Porque minha falsa morte Estava chegando Eu não queria que você Sofresse tanto Eu te amo Meu lindo Quero casar contigo Quero ter um monte De bacurizinho Com você Minha morena linda Vem cá Eu sou um dublê Eu gostei Gente Eu não sou mais Uma quase biúva Eu te amo E você Por que você sumiu E você também Severino Marisette Você já sabia disso Não Eu fiquei sabendo Depois Junto com Francisco Severino E a Margarida Naquela noite Quando eu recebi A ligação Para encontrar Com o palhaço assassino Quem apareceu Foi o Adalberto E os outros E me contaram Do plano deles Era hora de abrir o jogo Só tinha o Francisco A Margarida O Severino E a Marisette A Regina Podia tentar matá-los De dentro do presídio Foi para as nossas vidas Não ficarem em jogo Que nós sumimos A gente sabia Que todos iam achar Que a Andréia Ou um deles Teria dado cabo do outro Bom, então o pacto Continua valendo Não, Guilherme O pacto não está valendo O dinheiro vai ser dividido Para todo mundo Igualmente Ou então ninguém Vai ficar com o dinheiro Porque nenhum dinheiro Nesse mundo Vale uma vida E nem a amizade Da gente Mas todos mudaram Se acusaram Desconfiaram Dos próprios amigos E o Ivan Que ninguém queria No bolão Acabou mandando matar Belmiro Minha filha Mandou matar o Ivan Todos sabem Mas vocês Apesar de Todas as desconfianças E brigas Não trocaram o dinheiro Pela vida dos amigos Nenhum de nós Mandou matar ninguém aqui A gente brigou A gente se acusou A gente se desentendeu Mas o que eu acho Que é mais importante É que a gente Não perdeu A nossa essência A gente preservou O carinho E o respeito Com o outro A gente continua Sendo O bolão Da amizade Eu acho que A vida Ela Vale muito mais Do que Qualquer dinheiro A amizade O amor Os amigos A gente tá junto A gente sorri A gente até Brigar com quem A gente gosta Né Margarida Porque Gente As falhas São humanas Entendeu Os defeitos A gente se irrita E tudo Tudo isso Faz parte De uma coisa Que é muito maior E que Não tem dinheiro Que compre Que é A amizade O amor Esse Eu acho que É realmente O nosso Bilhete premiado É esse Que a gente Tá com ele Na mão E eu tô Muito feliz De tá Com todos Vocês aqui E saber Que o dinheiro Não corrompeu E não terminou Com o bolão Da amizade É isso Eu proponho Um brinde Um brinde A amizade Ao bolão Da amizade A gente quer valer O nosso suor A gente quer valer O nosso amor A gente quer Bom, muito melhor A gente quer Carinho e atenção A gente quer Calor no coração A gente quer Sua arma de prazer A gente quer Ter muita saúde A gente quer Viver a liberdade A gente quer Viver com felicidade A gente quer Viver com Pleno direito Certo Certo